E aí, Leozinho? E aí, Digo, cachorro? Vou dar o pé com aquelas minas lá. Hoje tem várias, hein? Não, cuzão. Mais tarde, encosta aí, cuzão, que eu vou ter que... Presente na escola hoje, senão eu vou repetir em viagem. Vixe! É nóis, tamo junto. Tudo de recuperação, já gosto zona também. Só na troca de olhar eu já imagino um neném. Professor faltou pra melhorar, porta trancada. Então se solta, Ana Paula, me chupa, Ana Paula. Mais uma história pra conta, trazer na sala de aula. Ela vem no fode, fode, ela vem no mete, mete. Ela vem no fode, fode, ela vem no mete, mete. Xerêca subindo, xerêca descendo desce Ela vem no fó de fó de, ela vem no méti méti Xerêca subindo, xerêca descendo desce Xerêca subindo, xerêca descendo desce xereca subindo xereca descendo zéz xereca subindo xereca descendo ela vêm num fraud 例えば ela vêm no me t plusieurs ela vem num for de find ela me num porÌ e me t者 xereca subindo xereca descendo zéz xereca subindo xereca descendo zé xereca subindo xereca descendo estou de recuperação Já gosto zona também Só na troca de olhar eu já imagino um neném Professor faltou pra melhorar, porta trancada Então se solta Ana Paula, me chupa Ana Paula Mais uma história pra conta, transei na sala de aula Se solta Ana Paula, me chupa Ana Paula Mais uma história pra conta, transei na sala de aula Se solta Ana Paula, me chupa Ana Paula Mais uma história pra conta, transei na sala de aula Ela vem no fode, fode, ela vem no met, met Ela vem no fode, fode, ela vem no met, met Xereca subindo, Xereca descendo, desce Xereca subindo, Xereca descendo, desce Xereca subindo, Xereca descendo, desce Ela vem no fode, fode, ela vem no met, met Ela vem no fode, fode, ela vem no met, met Xireca subindo, Xireca descendo, desce Ela vem no flode, flode Ela vem no mete, mete Xireca subindo, Xireca descendo, desce Xireca subindo, Xireca descendo, desce Xireca subindo, Xireca descendo, desce Xireca descendo, desce Xireca descendo, desce Xireca descendo, desce Obrigado.